A sustentabilidade tem uma relação direta com o consumo. Não existe nenhum ato de consumo de um produto ou de um serviço que não tenha impacto sobre a natureza e sobre a sociedade. Só que as pessoas não têm ideia do tamanho desse impacto. Então é preciso mostrar o seguinte. Vou pegar o exemplo do lixo seu. Se você disser para as pessoas, uma pessoa que vai e joga uma garrafinha de PET no lixo, você for para ela e diz assim, mas por que você está jogando a educação brasileira no lixo? Mas é como assim? Jogou uma garrafinha de PET no lixo? Não. Você joga, você joga todos os dias, portanto dá um monte, vai ter um monte de garrafinha de PET para ser transportada, e essas garrafinhas vão para um atelo sanitário, na melhor das hipóteses, que custa um monte de dinheiro para ser construído. Quem constrói o atelo sanitário é o governo. Se não construísse o atelo sanitário, quem sabe sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, você está jogando a educação no lixo. É uma outra visão em termos de como é que a sociedade funciona. Aí a pessoa vai dizer, ah, bom, entendi agora, por que não é jogar a educação no lixo? Mas ouça, eu sou desse tamanhinho, meu lixo não vai fazer diferença. Então a Catu fez o cálculo para uma família média brasileira, 3,6 pessoas. Cada família brasileira, ao longo da vida, 72 anos, que é a expectativa hoje, precisa de 3 apartamentos e meio para viver na sua vida, de 50 metros quadrados cada um dos apartamentos. Um apartamento para viver e 2,5 para pôr o lixo que essa família vai produzir. Desculpe. Esse que eu falei não é da família, é de uma única pessoa. Cada pessoa vai precisar de 3 apartamentos e meio. Um apartamento para viver e 2 apartamentos e meio de 50 metros quadrados para pôr o lixo. Para estocar o seu lixo. Para estocar o seu próprio lixo. As pessoas tendem a ver esse número e dizem, ah, mas é muito pequeno então o volume de lixo. Então faz uma conta. Vamos pegar 5 famílias e 4 pessoas. 5 famílias e 4 pessoas vão precisar de um prédio de 10 andares com 2 apartamentos por andar de 50 metros quadrados. A pessoa diz, poxa, mas só 5 famílias e 4 pessoas é. E se pegar todas as famílias da grande São Paulo, que são 17 milhões de pessoas, vai precisar de quase 1 milhão de prédios de 10 andares com 2 apartamentos de 50 metros quadrados por andar. Sabe a estimativa de quantos prédios, obrigado, querido, de quantos prédios existem na cidade de São Paulo? Não chega a 50 mil. Nós estamos falando de 1 milhão de prédios, sendo que 1 quarto deles é para as pessoas viverem e 3 quartos deles, 750 mil prédios, para pôr o lixo. Imagina o que isso significa em termos de transporte, porque você tem que transportar o lixo, em termos de aterro sanitário, na melhor das hipóteses. E se não for aterro sanitário, se for lixão, a quantidade de poluição que isso vai causar. Porque 58% do lixo brasileiro é orgânico. São produtos alimentícios. Aliás, dentro de casa, em média, o brasileiro desperdiça um terço daquilo que ele compra em produtos perecíveis. E esses imóveis imaginários, esses imóveis de exemplo, esses apartamentos, esses prédios, obviamente não existem, mas esse lixo todo existe e está sendo produzido. O lixo todo existe. Nós fizemos um outro cálculo, que eu acho que é bem legal também, que é pegar o lixo de um dia no Brasil e usar ele para pavimentar uma rodovia, como se fosse usado. Daria para pavimentar 500 quilômetros, ida e volta, São Paulo, Rio de Janeiro, com lixo de um dia. De um dia. 11 centímetros de lixo na vida e na volta, percebeu? E isso tudo com impactos enormes sobre poluição, porque no Brasil 60% do lixo ainda vai para o lixão. E portanto, chorume, enfim, tudo aquilo que vai correr para a terra, depois para a água, vai causar doença. E portanto, chorume, enfim, tudo aquilo que vai correr para a terra,